Olá amigos, estamos aqui de retorno para estudar a obra Garimpo de Amor, pela Veneranda Joana de Ângeles Espírito, Psicografia de Divaldo Pereira Franco. No capítulo de hoje analisaremos o oitavo, amor e saúde. E Joana vai inaugurar o capítulo dizendo assim, um coração aberto ao amor torna-se afável e possuidor de tesouros, de alegria e de bem-estar. O amor verdadeiro deve sempre ser responsável pelos sentimentos mais auspiciosos, por essa sensação de serenidade, de paz, de bem-estar que acalma e alenta o indivíduo que ama. Toda vez que sob pretexto do amor, nós nos sentimos em desalinho, desorientados, apaixonados, de modo a cometer loucuras em que o nosso raciocínio e a razão, deem lugar a essas sensações fugidias, isso não é o amor. Não estamos dizendo que a paixão é ruim. A paixão é este sentimento arrebatador que muitas vezes é responsável por nós conseguirmos levar até o fim e também é algo que nos é muito caro, que nos faz ter conquistas que podem ser que podem ser conquistas muito importantes para o indivíduo, como por exemplo, varar a noite estudando para querer ser aprovado numa prova. Ou passar a noite em frio, tomar chuva para entregar um alimento a um morador de rua. Nessas circunstâncias, a pessoa esquece um pouco de si, esquece um pouco da sua saúde por aqueles momentos para se doar. E isso é muito louvável. Mais uma vez, a intenção é que vai dizer mas o que estamos querendo dizer aqui e o que Joana nos ensina é como nas obras de André Luiz, na coleção A Vida no Mundo Espiritual, em que ele fala reiteradamente, sobretudo na obra Missionários da Luz, que os nossos pensamentos têm vida e que nós podemos nos tornar doentes, a começar pelo pensamento, que em verdade as doenças, a maioria delas tem essa origem psíquica. São como vibriões mentais, como André Luiz costuma definir, que vão formando essa colônia que acaba por nos adoecer e contagiar aqueles que estão ao nosso redor. Então o amor funciona como um antídoto para essas doenças. O amor promove essa cura, o verdadeiro amor. E ela vai dizer na obra que o amor implica em manter o coração aberto e que isso significa permanecer em inocência, sem os resíduos da perversidade, da insensatez, da maldade aos relacionamentos infelizes. Não raras vezes, depois de passar por um relacionamento infeliz, nos sentimos ainda amargurados, porque fomos feridos em nossos sentimentos. Mas Joana vai dizer que isso só vai nos causar doença, só vai nos tornar enfermiços, com a alma enfermiça. E o convite é que permaneçamos com o coração aberto, esqueçamos essa mágoa. Compreendamos que aquele que nos machucou ainda não tem maturidade psicológica, emocional para bem amar. Que se nós não fazemos o mesmo, não fizemos o mesmo com outra pessoa, no passado ainda mais distante, se formos, não nessa vida, mas recorrer a outras encarnações, veremos que nós também infligimos esse mal. Então perdoemos e passemos adiante para a nossa própria saúde, para o nosso próprio bem. E ela diz que ao evitarmos acumular esses miasmas pestilentos, esses bafios pestosos, como ela define, readquirimos o ritmo do equilíbrio, que vem sendo afetado pelas perturbações que engraçam e pelo materialismo que desarticula os princípios de ética e de amor. Isso é especialmente interessante, porque mesmo na nossa esfera física, o nosso organismo, ele mantém um equilíbrio que é todo pautado no amor. E quando nós adoecemos da alma, o nosso corpo também sofre esses reflexos. Então, para a nossa própria preservação do nosso equilíbrio íntimo, vamos organizar os nossos sentimentos. Vamos apaziguar as nossas emoções, conferir a serenidade e a tranquilidade das nossas emoções. E ela diz que a capacidade para enfrentar as ocorrências difíceis robustece o ânimo, que não se quebranta por questões de somenos importância. Quantas pessoas não conhecemos e nos incluímos, são melindradas ao extremo. Nada pode acontecer que logo as tira do brumo. Eu estava muito bem, quantas vezes não vimos isso, estava muito bem, tranquila, mas foi fulano aparecer, me desestruturou completamente. Me deixou num estado de alteração, ensandecida. Eu fiquei, fiquei extremamente agressiva, desnorteada, fulano me desestruturou. Ora, que estrutura psicológica é essa? Que estrutura emocional é essa? Que paz é essa que consegue ser desestruturada, corrompida por alguém? Nós devemos ter uma paz interior tão robusta, que ela seja incapaz de ser quebrada por algo ou alguém. Então, a Joana vai dizer que o amor tem essa condição, tem essa qualidade ímpar, que o amor é como uma luz, que mesmo em contato com a treva, com a sombra, com o lamaçal, permanece sendo luz. É lógico que esse estado de não se perturbar com nada não é fácil. Estamos no mundo, temos a nossa vida, passamos por dificuldades, passamos por desafios no campo material, no campo afetivo, temos os nossos problemas, os nossos pontos fracos e é lógico que tem certas atitudes e situações que nos incomodam. Mas recorramos ao amor, recorramos ao amor do Cristo, ao amor de Deus, ao amor verdadeiro para robustecer o nosso ânimo, nos encorajar e nos sentirmos cada vez menos melindrados e suscetíveis demais. O coração que se abre nunca se queixa nem reclama, porque o amor que possui torna-o dócil e gentil. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, disse Jesus, no sermão das bem-aventuranças, no sermão da montanha. E é interessante porque Jesus promete aos mansos a terra. Por que ele não promete o céu? Por que ele não promete o paraíso? Por que ele não diz que os mansos verão a Deus? Por que ele não diz que é dos mansos o reino dos céus? Ele diz que é dos mansos a terra. Por quê? Talvez porque já no tempo presente nós podemos usufruir desses frutos saborosos que a mansuetude dá. Como é fácil conviver com pessoas de gênio tranquilo. Como é fácil conviver com pessoas serenas, que nos transmitem paz interior, que nos transmitem plenificação. E como é difícil conviver com pessoas agressivas, agitadas, irritadiças, suscetíveis demais, melindradas demais, que nada que saia fora do eixo possa acontecer se não é um desastre completo. Quando Jesus remete a essa mansuetude e diz que os mansos herdarão a terra, existe ainda uma outra interpretação. Jesus quer se referir à terra renovada. A terra, após a transição, planeta de regeneração, em que a mansuetude, a paz, a tranquilidade, a planificação íntima irá dominar a terra. Irá ser uma constante, uma frequente entre os indivíduos. E não o planeta de provas e expiações, com dificuldades, dores, aflições, sofrimentos de toda sorte. Então é interessante isso. E aí Joana diz que há muitas dores e constrições orgânicas, nervosas, que são o resultado de somatizações do coração fechado, amargurado ou triste, inquieto ou desconfiado. Que nós não guardemos mágoas, porque isso vai adoecendo o coração. Vai criando defesas para o amor. O amor não nos faz mal. É lógico que existem circunstâncias que nos traumatizam, que nos deixam muito mexidos, muito mexidos, muito feridos. E essas mazelas emocionais são difíceis de curar. Leva tempo, leva esforço de reflexão íntima, de auto perdão. mas é necessário caminhar em direção a si mesmo para se curar e se tornar sempre aberto a amar. Porque o indivíduo que se aprisiona fecha o canal por onde flui o amor e acaba se envenenando desses próprios sentimentos de culpa, de mágoa, de remorso. É necessário deixar fluir o amor. Joana diz que ninguém atinge as comeadas de qualquer empreendimento sem os passos iniciais do começante, cuja experiência e sabedoria chegam depois da vivência das realizações. É necessário praticar. Ninguém pode atingir o ponto alto de uma montanha sem passar pelos primeiros passos. A escalada demanda esforço, demanda persistência, mas demanda começar. É necessário começar. Começar no exercício de amar para mais tarde se tornar um expert. Amar automaticamente como os anjos, como os espíritos puros. Somente um grande sacrifício é digno de uma elevada recompensa. Amigos, tenhamos a coragem do testemunho cristão. Não é fácil. Não é fácil martirizar o nosso espírito no sentido do ego. Não é fácil dizer não quando quereríamos dizer sim. estamos na carne e passamos por dificuldades as mais diversas. Mas se nós podermos, mas se nós pudermos abraçar esse sacrifício nosso, silencioso, particular e íntimo de vencer as nossas más inclinações, se nós pudermos enfrentar com bravura, seremos como um soldado à frente de batalha, resistindo bravamente. E no final, da nossa passagem para a verdadeira vida, seremos aclamados como vitoriosos e seremos como esse mesmo soldado que voltará para a casa, a nossa pátria espiritual, a nossa verdadeira casa. Persistamos. Porque quanto maior o sacrifício, maior a recompensa. O coração que ora estua de vitalidade e quando ama possui Deus que oferta indiscriminadamente. Deus é generoso, generoso demais para conosco. Que possamos, nos momentos mais difíceis, nos fortalecer na oração, fazer essa comunhão com Deus, mesmo que por breves minutos, a comunhão que o Cristo tinha perenemente. Adoremos a Deus através da oração, bendigamos as dificuldades porque elas são a nossa escola em que nós vamos aprender a sermos melhores, a nos despojar dos nossos vícios, a nos livrar das nossas imperfeições, passo a passo, esforço luta a luta, dia a dia. Muita paz. A luta a luta, айт Tchau, tchau.